Olá, meus amigos. Hoje estou aqui tomando um cafezinho, tirado agora na máquina. Por coincidência, hoje eu quero falar, continuando a saga dos charutos nacionais, feito no Brasil. Um charuto que me traz muita nostalgia, me traz boas lembranças, no termo correto, me traz saudades. Charuto que, até onde eu sei, saiu fora de linha, saiu fora de produção, algo do tipo. Foi substituído o nome, algo assim. Se eu não estou falando bobagem. Que é um charuto que eu conheci há mais de 15 anos atrás. Charuto Dom Porfírio. Charuto brasileiro Dom Porfírio. Esse é um belicoso. Um belicoso da edição de 1999. Pessoal, hoje eu vou degustar esse charuto nacional Dom Porfírio. Um aroma muito gostoso. Realmente, se for de uma edição, como aqui está falando, durante 1999, é um belo de um charuto, com custo-benefício, super acessível. Charuto na faixa dos seus 30 reais, nacional. Eu irei degustar esse charuto hoje. Estou aqui tomando o meu cafezinho da tarde. e fiquei muito feliz quando eu, ao comentar com uma pessoa, a pessoa falou, pera um pouquinho. Eu tenho um charuto lá, eu vou ver qual que é. E, coincidentemente, era o Dom Porfírio. Muita coincidência mesmo. Eu vou experimentar esse charuto hoje. Na época, depois eu vou deixar nos comentários a minha nota sobre esse charuto nacional Dom Porfírio. Não sei, repito, se saiu fora de linha, que eu saiba, tinha saído fora, quem tem deve ser reserva, algo do tipo. Na época, era um belo de um charuto. Se realmente continuar a mesma forma, e ser de fato essa edição de 1999, já posso adiantar para vocês que é um belo de um charuto. Mas, mesmo assim, acompanhe os comentários aí, que eu deixarei a minha opinião. Vou aqui acender junto com vocês. Hoje eu estou dentro do apartamento mesmo. Já deixei aberto aqui, liguei o ventilador. E vou aqui cortar esse charuto. Uma corta bem feita. Charuto belicoso. Rapaz! Olha que é um charuto nacional. Dom Porfírio. Acendendo ele aqui com maçarico. Logo de cara, uma fumaça agradável. Realmente, eu acho que deve ser o fluxo um pouco robusto. Meus amigos, que charuto, hein? Ah, que nostalgia. Gente, muito bom. Vale a pena o custo-benefício desse charuto. Dom Porfírio. Edição 1999. Edição 1999. Que delícia. Que charuto na faixa dos seus 25 a 30 reais. Você que encontrar esse charuto nacional, Dom Porfírio. Edição 1999. De preferência, o belicoso. Super recomendo comprar. Maravilhoso charuto. Muito bom na saga dos nacionais. Eu vou dar aqui. Olha. Olha. 6.5. Fácil. Charuto nacional que até agora obteve a minha maior nota. Apesar de, confesso, ter uma carisma muito grande por esse charuto aqui. Dom Porfírio. Ganhando, inclusive, do Alonso Menezes. Dona Flor. Ganhando do Der Patron. Olha. Um charuto muito gostoso. Super recomendo. Dom Porfírio. Edição 1999. Se vocês encontrarem, pode comprar que vocês vão não vão se arrepender. Um fluxo gostoso, moderado. Um gosto retrocesso, um aroma muito gostoso. Aparentemente, uma boa queima. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu não irei esperar, não irei fumá-lo até uma grande brasa. Mas olha, está de parabéns. Charuto, Dom Porfírio. Nota 6.5. Charuto brasileiro. Charuto nacional. Muito bom mesmo. Pessoal, se inscreva no canal, deixe o seu, o seu like, compartilhe, na medida do possível, repetindo esse canal, é para as pessoas que querem ter o hobby e o gosto de degustar um charuto numa faixa acessível. Claro que nós vamos, com o tempo, experimentando charutos de valores mais altos e voltaremos a comentar sobre o Zofi Cuba, que é feito na região caribenha, Nicaragua, Honduras, a República Dominicana, Costa Rica, mas também entraremos nos cubanos. Mas, continuando essa saga, voltando, continuando essa saga do nacional, até agora, esse Dom Porfírio Belicoso Safra, edição 1999, para mim, está no ranking ali, disparado, como um bom charuto nacional. Um abraço a todos. Obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.